Particularmente para mim e para minha carreira foi um excelente treinador, posso dizer que foi um pai para mim dentro do Botafogo, é claro, ele junto do Botafogo, que apostou em mim, eu lembro que em 2012 ele chegou para a preparação do Paulista para 2013 e ele pediu para mim ficar, eu fiquei, acabou que deu certo. Então, em relação a ele pessoal, eu tenho muito que agradecer a ele pela projeção que eu tive na minha carreira, foi graças a ele e ao Botafogo também. E só que agora é adversário, então deixo um pouco de lado de fora essa parte do pessoal e vou para a parte profissional. E o que você tem para acrescentar? O que pode ajudar? Que você aprendeu com ele e agora você estando do outro lado, você pode acrescentar? Do estilo do trabalho dele mesmo, até mesmo pela posição dele na tabela. O que ele passava para mim, para poder explorar o que eu tenho de melhor, que é a velocidade, que é o que também o Rodrigo, junto com o Cajuru, passa para mim também, procurar explorar o que eu tenho de melhor, minhas jogadas de profundidade, com velocidade. Estou recuperando, eu venho de duas lesões, estava 50 dias sem fazer uma partida oficial. Voltei agora, senti bastante o peso do jogo, porque não jogava, já tinha um tempo, então estou me readaptando ainda. Mas espero poder ajudar o Botafogo da melhor maneira possível e quem sabe a gente concilia mais essa vitória aí fora de casa para estar dando sequência na competição. E essa sua contusão no pé, o Franz, quebrou o segundo dedo aí do pé direito, depois você voltou no jogo treino, levou um pisão lá do mar, sentiu muitas dores, jogou o jogo treino contra a Francana, levou outro pisão ali também, chegou a chorar ali no campo, pelo que eu percebi, acompanhando o jogo da arquibancada. Você está sentindo dificuldade no dedo ainda ou está tudo sanado já? É, eu sinto um pouco de dificuldade ainda, porque se formou um calo ósseo onde foi quebrado, mas isso aí é o normal da lesão. Eu vou ter que me adaptar aí com essas pequenas dores por um tempo de uns três meses ainda aí, com um pouco de dor, mas não é nada que impeça eu deitar rápido e ajudar o Botafogo. O jogo contra o Bragantino, eu percebi ali que não foi tanto o ritmo de jogo, alguns passos ali também não saíram do jeito que você queria. Franz, durante a semana, com essa semana cheia de treinamentos, isso aí foi bom para você já melhorar essa situação, visto que você vinha atuar sem atuar com quase 50 dias, como você disse? É, gente, o jogador ele precisa de ritmo, né, para estar jogando, podendo ajudar. É um passe que você coloca um pouco mais de força na bola, porque você está sem o tempo exato ainda. Então, nos treinamentos você vai aprimorando, só que só o jogo para você poder estar apto mesmo a poder jogar, adquirir a parte física somente no jogo, mesmo que você consiga isso. E, como eu disse, foi minha primeira partida, depois de 50 dias, venho de duas lesões, então é normal que isso aconteça. Me fala um pouco do clima, como é que foi o último treino agora? A gente está fechado, está todo mundo fechado, remando para o mesmo barco, então os treinamentos são sempre sem peso, todo mundo alegre, lógico que com o profissionalismo, com a seriedade de cada trabalho, a gente está focado no nosso objetivo, só que também há a alegria, a harmonia do elenco todo, descontração, então isso aí é importante para que a gente possa fazer uma partida leve. E como você também vê as opções de ataque para o Botafogo, tem o Wesley, que entrou no último jogo e fez o gol, tem você, também tem o atacante Mário, vem se dando bem agora, entrando e fazendo gols também, fez contra a Francana no jogo treino, além de ter feito lá contra o Ipiranga e Erechim. É, o elenco muito qualificado, cara. Tanto que eu fiquei fora esse tempo todo e o pessoal estava voando, estava jogando bem, fazendo os gols, o Wesley já é a terceira partida que ele entra e faz gol, o Mário fez o gol lá em Erechim. Isso aí é importante e o Botafogo só tem a ganhar com isso. E aí E aí Obrigado.